Amém, glória a Deus. Então abra comigo, Lucas, capítulo 15, verso 8. Esse é o texto básico, eu queria, na verdade, ter uma conversa com vocês, dando continuidade naquilo que a gente trabalhou semana passada. Bom, Lucas, capítulo 15, verso 8, diz assim, ó. E qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Amém. Esse é o texto básico que eu quero trabalhar com vocês, conversar com vocês. Só para entender o contexto, o contexto dessa parábola aqui, é um contexto falando do pecador, né, que está perdido e ele precisa ser achado, precisa ser buscado, precisa com uma procura atenta, sabe, até encontrar aquilo que foi perdido, né. Então é uma construção de três parábolas falando desses filhos, né, que foram perdidos. Das dracmas, das pérolas, né, dos tesouros que foram perdidos e precisam ser encontrados, amém. Porém, eu queria fazer uma analogia com relação, a gente tem uma liberdade baseando em outras referências, né, para fazer uma analogia com relação a valores que você e eu, nós perdemos dentro da nossa casa, né. E dentro da nossa casa, a gente perde esses tesouros, né, tesouros que precisam ser encontrados. De que forma? Acendendo a lâmpada e procurando atentamente, né, ter esse espírito humilde e investigador. Como está o meu lar? O que eu tenho perdido dentro do meu lar? E, por que eu estou falando isso? Eu gosto sempre de falar em uma construção, né. E eu gosto de entender que a igreja, o que a gente vive como cristão também, faz parte de uma construção. Não são mensagens aleatórias, não são acontecimentos aleatórios, mas Deus vai permitindo situações na nossa vida, que faz parte de uma construção, amém. Você crê nisso? Deus está te preparando, seja com experiências boas ou ruins, para te tornar alguém melhor, amém. Para te tornar alguém como Ele. Então, Deus permite situações até boas ou adversas também. Que hoje, por exemplo, eu passei muita luta, né, na minha família. Infelizmente, meus pais, eles não conheciam a Cristo naquela época, né. E pela falta de conhecimento, então não tinha alguns valores familiares, né. Não tinha busca pela presença de Deus, né. Graças a Deus que ao encontrar Cristo, o Senhor restaurou a nossa casa, né. Porém, nós tivemos lutas, né, muitas lutas, muitas decepções, muitas feridas na família, né. Que até mesmo depois, né, quando a gente vai conhecendo a Cristo, Deus vai trabalhando a nossa vida. E aquilo que era a dor na nossa vida lá atrás, se tornou um ministério, um encargo na nossa vida. Hoje, nós como igreja, nós nos importamos muito com famílias, né. Nós realmente trabalhamos muito, preocupado com famílias, pais e filhos e filhos e pais. Porque tem, às vezes, muita igreja, sim, tem muita coisa pra se fazer. Mas antes de fazer, é necessário ser, né. É necessário ter a base familiar, né, estruturada, pra que a gente possa ser realmente um cristão de dentro pra fora. A gente precisa ter as bases sólidas, né. Então, aquilo que era a dor, se tornou nosso ministério. É um ministério de família. Hoje, pela graça de Deus, né, Deus acaba confiando aos nossos cuidados, muitas famílias que estavam completamente destruídas, completamente sem esperança. E nós, por ter passado tantas situações, nós podemos, de alguma forma, falar, há esperança. E Deus pode fazer algo muito melhor do que era antes. Se antes estava bom, talvez, aconteceu alguns incidentes. Sim, Deus pode transformar em algo muito melhor. Você crê nisso? Também Deus, Ele tem esse poder de fazer isso. Então, primeiro, entenda na sua vida que, aquilo que talvez você vê como uma dor, um trauma, Talvez seja o ministério seu, talvez seja aquilo que Deus vai te chamar, ou está te chamando, para ser uma luz nessa área na sua vida. Amém? E não só na sua vida, mas a todos ao seu redor, que talvez passam pela mesma situação, e você como cristão, você como filho de Deus, você que amadureceu e aprendeu, você será usado para ajudar muitas outras vidas. Amém? Semana passada, como eu falei, essa questão de construção, nós falamos de que há um processo na nossa vida, onde nós nascemos como bebês espirituais, porém, Deus, Ele não quer que nós nos tornemos bebês para sempre. Nós precisamos amadurecer, e ao amadurecer, Deus, Ele coloca pessoas, mentores, tutores, para nos ajudar a crescer, a falar não para nossas vidas em áreas que nós precisamos enxergar e ver. E depois, nós nos tornamos pais espirituais, onde entendemos a nossa responsabilidade. Amém? Igreja, resumidamente, que a gente quer construir com vocês, é uma igreja que é uma família. Amém? Igreja que tem irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Igreja que existe filhos, mas também existem pais espirituais. Igreja também, que a família e toda família, como nós já sabemos muito bem, nós temos atritos na família também. Sim ou não? Temos atrito. Mas como é família, há o perdão. Como família, há o diálogo, como família, há essa paciência, há essa empatia de entender que meu cônjuge está no processo, de que meus filhos estão no processo, de que os papais estão no processo também, né? De poder amadurecer. Porque, quando eu tive a Kelly, a primeira filha, a gente é pai pela primeira vez, aí tem a segunda, a gente já vê de uma outra forma, aí depois tem a terceira, já vê uma outra forma, e às vezes a Kelly até brinca comigo, falando, comigo não era assim. Comigo era mais rígido, comigo era mais tal, né? E hoje com a Mimi é mais assim. E tem até um ditado, sei lá, uma narrativa, o pessoal fala que, para cada filho é um pai diferente, né? Porque são experiências que a gente vai adquirindo, são experiências que a gente vai aprendendo, mas como família, em todo esse tempo, há sempre o perdão, há sempre o arrependimento e a humildade para reconhecer. Nós precisamos melhorar, amém? E igreja, ela é a família de Deus, vai acontecer atrito, vai acontecer processos de crescimento, como alguns falam. Nossa, pastor, antigamente o senhor não era assim, antigamente a igreja não era assim. Pois é, nós estamos, o quê? Amadurecendo, estamos crescendo. Então, os tempos mudam também, os ciclos mudam, mas sempre para nos tornar homens e mulheres uma igreja melhor, amém? Agora, Deus, lá em Efésios 2,19 fala que a igreja, nós, somos família de Deus. Então, se família, se igreja é família, logo, entendamos que esse contexto de família, de atrito, de amor, de humildade, tudo isso vai acontecer no nosso meio também, ok? Amém? Agora, a questão é, a gente fala que igreja é família, e o problema é, eu não sei o que é família, porque eu não tenho referência. A minha família é um caos. Eu não tenho referência de quem é pai, quem é mãe, qual é o meu papel. Então, com isso, como que, se eu não sei o que é família, pior é entender que igreja é família. Então, não tem uma referência, por isso que é importante, eu e você entender que é de dentro para fora. É preciso nós entendermos, então, que nós somos família de dentro para fora e começa dentro de casa. Eu não sei você, mas, se você reparar, de uma forma global, nas igrejas global, você vê uma temática muito semelhante em várias delas. Várias pregações que você ouve ou você assiste, eles têm trabalhado bastante as igrejas, na parte de relacionamento, de tempo de mesa, falando também que igreja é uma família. Está falando muito de igreja nos lares, sabe? Lá em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, também diz o seguinte. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venham o dia grande e terrível do Senhor, olha, antes que venham o grande e terrível dia do Senhor, algo aconteceria. Está falando, antes da volta de Cristo, aconteceria algo. O que que aconteceria? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Haveria, então, uma restauração na família. Haveria um entendimento mais claro de pais e filhos e de filhos e pais. Então, você nota muito bem que a gente faz parte de profecias, a gente está vivendo em momentos proféticos, de que Deus está preparando, não uma instituição para ir por céu. Deus está preparando, o quê? Uma família. Porque Deus é um pai, pai de muitos filhos. Deus não está preparando uma instituição, Deus está preparando uma família. Que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra maldição fala destruição, ela significa total destruição. Então, logo eu entendo que, se eu e você não entender esse coração que precisa ser ligado à família, pais e filhos e filhos e pais, a nossa casa será destruída. E não só a nossa casa será destruída, a sociedade vai ser destruída. Ou melhor, a igreja será destruída. Então, eu e você, nós precisamos ter muito claro no nosso coração, esse conceito de família e a nossa responsabilidade de ser de dentro para fora. A nossa família precisa ser uma extensão dos céus. A nossa família precisa ser um lugar onde nossos filhos possam ver o pai e a mãe. Ou possam ver uma família, possam ver essa humildade, valores dos céus. Amém? E agora, eu sei que aqui o nosso meio tem filhos e tem pais. Ou tem aqueles que são ainda solteiros, ou aqueles que são casados e não tem filhos ainda. Mas, não importa qual a sua condição de família, o que importa é que eu e você precisamos entender isso. Para que eu e você vivamos, né, essa condição que é uma preparação para a volta de Cristo. Amém? Então, há uma responsabilidade. E a grande questão também, uma preocupação, é que eu estava conversando com alguns irmãos também. E semana passada, até parabéns para os líderes aí das crianças, que prepararam esse movimento das mamães e as princesas. Né, que teve a mãe e as filhas. E domingo teve o encontro dos gigantes, onde teve os pais e os filhos. Né, a gente não postou fotos, nada ainda. Mas, foi muito legal. Que fizeram algo muito prático, sem tecnologia. Ali, os pais puderam brincar com seus filhos de soltar pião. Brincar com seus filhos de... É burquinha que fala? Bolinha de cúdia, não sei. Né, ali e tal. E soltando pipa ali. Sabe? E isso foi muito legal. A nossa geração, particularmente a minha. Né, uma geração dos quarentinha. Né, os quarentinha. Quem é a geração dos quarentinha aqui? Olha, tem bastante aí. Bastante geração dos quarentinha. É diferente dessa geração que nasceu com um smartphone na mão. Totalmente diferente. Então, é uma lacuna que nós precisamos unir essas gerações entre pais e filhos. São duas gerações totalmente diferentes. A minha geração... Irmãos, a gente brincava descalço na rua. A gente pegava o chinelo, fazia os golzinhos ali. E brincava de futebol na rua. Chutava a calçada. E arrancava o tampão ali do dedão. E tava tudo certo. Pisava nas pedras. A gente usava das árvores ou dos postes pra fazer uma rede de vôlei ali. Uma corda que era uma rede de vôlei. E era tudo na rua. A gente brincava ali de... Não sei como é que era o nome da brincadeira. De ultrapassar da calçada pra lá e pra cá. E você não poderia ser pego. Esconde, esconde, pega, pega. Era tudo lá na rua. A gente brincava. Não tinha... A gente não tinha celular, né? A gente brincava de tantas outras brincadeiras ali. Eu me lembro... De dias que eu tomava banho de chuva. E sabe quando tinha aquelas piscinas naturais assim na rua? A gente deitava lá assim. E eu não sei se no seu caso também tinha cachoeiras naturais na rua também. Onde o bueiro entupia. E tinha aquela cachoeira assim, ó. E a gente deitava naquela cachoeira assim, ó. Estamos vivos até hoje. Estamos vivos. Irmãos. Sentava lá na calçada. Ninguém tinha celular. E ficava muitas conversas na calçada. Sentado, conversando. Era muito maravilhoso. E... E hoje... Cada um está no seu smartphone. Tem perdido aquele... Aquela iniciativa. Aquele feeling. Aquele... Aquele contato, sabe? Então... Quem tem saudade desse tempo aqui? Oh, Jesus. Será que a gente perdeu valores na casa? Estão entendendo? Então a gente precisa rever os valores. Gente, eu também não quero ser extremista. Então tá bom. Vamos jogar toda a tecnologia fora agora. Agora é só voltar aos tempos antigos. Também não é... Não é chamada ao extremismo. Mas chamada ao equilíbrio, irmãos. Porque a tecnologia... Realmente a gente não pode privar nossos filhos e o nosso tempo da tecnologia. Porque isso também é pro futuro delas. Elas precisam saber mexer na tecnologia. Porque não tem como a gente fugir dessa realidade. Agora a tecnologia precisa ser usada com sabedoria. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. E nós precisamos, como igreja, unir forças, sabe? Pra poder resgatar esses valores. Amém? Porque quando eu entendo que a minha família estiver estruturada nessas condições, será muito fácil transportar o que eu já vivo em casa aqui na igreja. Se em casa, então, a gente tem diálogo, a gente conversa bastante. Tem várias conversas, iniciativas pra acessar o coração e tal. Vai ser automático eu chegar aqui na igreja e poder conversar com os irmãos. Não teremos essa barreira. Agora se em casa não tem diálogo, cada um é no seu mundo, na igreja também será cada um no seu mundo. Quanto estão entendendo aqui? Amém? É de dentro pra fora. Então, por favor, irmãos, vamos nos ajudar aqui. Vamos resgatar valores. Então a Bíblia aqui fala, né? Que qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, barra a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então, primeiro, acende a lâmpada. A Bíblia fala que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então acende uma lâmpada, fala muito da gente poder trazer luz na Palavra de Deus acerca da família. E eu queria aqui, colocar aqui, lançar pra vocês algumas referências bíblicas que nos traz uma ideia de Deus que é uma responsabilidade nossa. Se trata de uma doutrina, sabe? Doutrina. Doutrina não é um versículo isolado, como muitas seitas fazem. Não, doutrina fala daquilo que realmente é a Palavra de Deus e baseado em várias referências que se convergem num assunto só. Por exemplo aqui, Gênesis 18, 19. Eu vou lendo aqui, não sei se o projetor vai conseguir ser bem rápido, mas você que gosta de anotar, pra você depois ver em casa, eu acho que é muito importante isso, sabe? Vou ler pra remir o tempo. Gênesis 18, 19, diz assim. Eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dela, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Escolheu um homem, um pai, para dar ordem a seus filhos, para guardar todo o caminho do Senhor. Não deu ordem para outra pessoa a não ser quem? Abraão, o pai. Provérbios 22, verso 6, também diz assim. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mais uma vez, é o papel de alguém mais maduro ensinar a criança no caminho que deve andar. E aquelas sementes vão guardar o coração dela de que quando ela se tornar velha, quando ela se tornar adulto, ela venha se desviar do Senhor. Então começa ali em casa, quando criança. Deuteronômio 6, verso 6 ao 9, a gente está colocando luz na casa, amém? Ok? Deuteronômio 6, verso 6 ao 9, também diz assim. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, toda a nossa vida é uma pregação, é um ensino. Ao levantar e ao deitar, tudo isso é uma forma de ensinar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Então todos os meios de comunicação deveriam ser usados, a fim de ensinar princípios de Deus para a próxima geração, para os nossos filhos. Amém? Algumas pessoas já foram em casa, e lá em casa a gente ao entrar, tem na parede bastante fotos de família. Sabe? E por que a gente coloca isso? É ser intencional. Todo dia, as nossas filhas e nós como pais estamos vendo uma família. Todos os dias, ao sair de casa, estamos vendo uma família. Estamos vendo a nossa família junto. A nossa família unida. É esse tesouro que nós temos. Por isso que nós também encorajamos algumas famílias, coloca quadro na sua casa da sua família. Pais e filhos, momentos bons que vocês passaram. E várias fotos que a gente coloca lá, a gente lembra, Nossa, esse tempo foi bom, né? Nossa, esse dia também, que marcante que foi esse dia. Então, são momentos que precisam ser registrados, e nós precisamos ser bem intencionais. Tudo fala. Tudo que a gente faz, fala. Estamos lançando luz na casa, amém? Todos estão comigo até aqui? Tá? Uma outra coisa, Josué 24,15. Próprio Josué disse, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. É servir em família. Salmo 78, verso 5 ao 7, também diz assim. Salmo 78, 5 ao 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais, que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e se levantasse, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, amém? Estabeleceu de novo leis, e deu ordem para que os pais pudessem ensinar os seus, filhos. Efésios 6, última referência aqui, com relação a nossa paternidade aqui. Efésios 6, 1 ao 4, diz assim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, os pais são responsáveis para ensinar os nossos filhos, amém? Então, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso primeiro chamado é cuidar de nossos filhos. E quando eu entendo isso, esse ambiente familiar, é muito fácil replicar depois na igreja. A gente sabe que a nossa vida é tudo um reflexo, né? De coisas que aconteceram ou estão acontecendo lá dentro do nosso lar ou dentro de nós. Então, por isso que nós precisamos nos atentar se a gente está perdendo alguns valores na nossa casa. Amém? Então, o primeiro que a gente viu aqui é acende a lâmpada. Então, a gente trouxe luz, deu para entender só esse princípio que eu queria trabalhar com vocês hoje, conversar com vocês, que é um papel fundamental do pai para com relação aos filhos, amém? E agora, a segunda ordenança aqui é que a gente precisava e precisa procurar atentamente. Não é passar um pente grosso, não é poder rever. Falei semana passada que final de ano a gente fica no modo reflexão. Meu Deus, como está minha casa? O que eu fiz nesse ano? Como que eu me comportei? O que eu posso melhorar? E sabe, eu preciso então hoje, eu e você, procurar atentamente. Quais são os problemas ou os valores que nós temos perdido? Porque família é uma bênção, amém? E igreja é uma família. Não tem como eu entender que igreja é uma família se eu não entendo o que é família na íntegra em casa. Só que, ao procurar atentamente, eu já ministrei isso há uns três anos atrás também, há uns quatro anos atrás, porque a palavra de Deus, os princípios, há uma forma de ensino que precisa ter repetição também. Mas é claro que tem tantos outros problemas que a gente, ao atentar e procurar os valores, a gente acaba vendo algumas outras coisas, né? Mas uma das coisas que a gente pode anotar de problemas que tem a coincidência dentro do lar, você depois pode me ajudar nisso? Mas uma das coisas que vemos é que hoje os pais, as famílias, principalmente pais, estamos falando aqui de pais, estão ocupados demais. Os homens, as mulheres, os pais estão muito ocupados. É um mundo onde a gente está muito preocupado em fazer mais, em ter mais, em adquirir mais e a gente se esquece das coisas essenciais que é as nossas filhas. Ontem de noite a minha filha estava vendo um vídeo no YouTube delas quando era pequena. Meu, me deu a vontade até de chorar. Porque como o tempo passou rápido e não volta mais. E a minha vontade é se eu pudesse voltar atrás e fazer muita coisa diferente, meu, eu faria. Mas não dá para voltar atrás. E como nós já temos falado ultimamente, não espere ano que vem para mudar, vamos mudar agora. Vamos procurar e vamos nos conscientizar em sermos família. Amém? E tem até um certo pregador que ele falou que ele pensa que o diabo ele tem uma estratégia. A estratégia, sim, é nos desviar da presença de Deus. Mas aí ele fala, talvez o diabo ao ver que ele não consegue desviar você de Jesus, então ele vai tentar fazer uma outra coisa, te ocupar demais. Com muitas coisas para que você não tenha tempo de mesa com sua família. e não tenha um tempo de mesa com sua família, a próxima geração vai pagar a conta depois. E a maioria de nós viemos ao Japão numa esperança de dias melhores, sim ou não? Né? Brasil, talvez a maioria de nós tivemos momentos difíceis e tivemos que vir para o Japão. E ao chegar no Japão, principalmente aqueles que vieram pela primeira vez, por isso que é importante você que veio pela primeira vez, buscar orientação e conselhos com aqueles que talvez já caminharam um pouco mais. Porque quando a gente vem pela primeira vez, tudo é novidade. E uma das primeiras coisas que o pessoal oferece para nós é o quê? Hã? Telefone e carro, celular do ano, iPhone, no Brasil eu não tinha iPhone, eu tinha um Android, agora eu, nossa, um iPhone 16, vou pagar em quanto? Nossa, dois anos, três anos, quatro anos, não sei, vou adquirir o iPhone. E você não está pagando no primeiro ano, você não paga imposto, né? Então está tudo certo, né? E pensa que está tudo bem, eu estou ganhando, estou feliz, e aí vai lá e pega um carro depois. E já um carro, né? Bom, glória a Deus. e vai depois comprando, e depois compra um iPad, aquele seto, né? Você pode pegar um iPhone e vende graça um iPad, né? Vende graça essas coisas. É, vende graça, né? E vai pegando um monte de coisa, tudo financiado há anos, né? E, sabe, e depois quando a gente vai ver a conta vai chegando, os boletos vai chegando, meu Deus, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter mais zanguiora, eu tenho que fazer arubaito, de domingo a domingo, eu tenho que trabalhar muito, sabe? E com isso, os nossos filhos acabam o quê? Sofrendo, né? Então, é, e muitas vezes, é, a gente se esquece de que, é, a gente está perdendo valores em casa. às vezes, aí depois, quando a gente acaba comprando essa, essa bênção aqui, é, que se você quiser ter uma revelação, é só entrar lá nos ajustes, na bateria, e você vai ver quantas horas você passa no celular. E às vezes, é, a gente ouve bastante, eu falo isso por mim também, que a gente precisa vigiar muito, é, pessoas ocupadas demais fazendo nada. Você conhece alguém assim? Ocupada demais fazendo nada. Como? Só ali, chega em casa, como é aquele negócio que é sem fim? Não tem, não tem fim, você vai rodando, rodando as redes sociais, e é sem fim, sem fim. Ocupado demais assistindo vários influenciadores, e aquilo que a gente falou semana passada, quem você segue, te influencia. Quem você segue, te influencia. talvez, e provavelmente, sua rede social, quem você segue, denuncia, do porquê que você está assim, né? Porque, quem nós seguimos, traz uma influência em nós. E às vezes a gente está vendo tanta coisa, eu gosto tanto, de alguma coisa, por exemplo, eu gosto de carro, eu quero comprar aquele carro, né? E, investe no carro, investe no brinquedinho, né? De homem grande ali, que é o carro e tal, mas não tem dinheiro para investir na sua esposa daí, né? Em passear com a esposa, em cuidar do seu filho, ou até mesmo, é, os maromba também, né? Que gostam de, é 15 mil de suplemento, de não sei o que e tal, né? Nada contra que o pessoal que malha, tá? Eu também estou tentando malhar, né? E, e eu preciso tomar suplemento, mas eu me refiro assim, meu, eu gasto 20 mil com suplemento, mas eu não tenho dinheiro para minha filha, para investir num livro, num, investir num, é, talvez num reforço escolar, então alguma coisa está errada, estão comigo? Amém? Né? E quantas vezes, né? Talvez você viu, as pessoas, então, está viajando, então, meu Deus, eu também preciso viajar, e na, na raiva, já passa o cartão de crédito ali, já faz mais uma dívida, que não precisava ser feito, não consulta a Deus, né? E vai sempre por impulso, né? A gente viu ali, uma célula, eu vi uma célula, que estava comendo churrasco, uma costela, me deu água na boca assim, e aí, se você não tiver domínio próprio, você fala, você fala assim, eu mereço, eu mereço, hoje só de raiva, vou no Iacnico, e paga lá 5 mil, no Iacnico, ou vai não sei aonde, aí, num restaurante, que paga 10 mil, né? Numa costela, né? E que é uma delícia, né? Uma vez ao ano, está tudo certo, né? Mas sabe, aí é você, você vê uma postagem, que você vai ficar rico, em 21 dias, e aí você fala, aqui chegou uma esperança, né? E você, paga aquele curso, de 21 dias, que vai te tornar rico, né? De um dia para o outro, sendo que tem toda uma disciplina, e a gente daí gasta, né? Todo o nosso, e a nossa poupança, às vezes o investimento em algo, que por impulso, né? E, a gente está sendo influenciado, tão ocupados, e até com uma motivação boa, sabe? Uma intenção boa, aliás, preocupado com nossos filhos, com o futuro deles, mas nada, substitui, a presença do Pai, nada substitui, se você for ver, várias pessoas, várias crianças, vários documentários, que se você, você que é adulto também, você quando era criança, teve uma ausência do Pai, talvez você, vai responder, você sabe muito bem, que talvez o que a criança, ela mais desejava, não era um presente, era a presença de um Pai, era alguém, que pudesse falar ali, filho, eu acredito em você, filho, você é uma bênção de Deus, filho, eu te abençoo, filho, eu tenho orgulho de você, filho, você vai dar certo na vida, filho, você pode errar, mas eu continuo te amando, eu estarei sempre aqui na retaguarda, você pode errar, eu estarei sempre com você, filho, então, ou até mesmo um abraço, né? Ou até mesmo um carinho, ou um olhar nos olhos, filho, como foi o seu dia, então, nada substitui, e parece que quando a gente casa, a gente fala comigo, nunca vai acontecer isso, quanto menos se espera, você está repetindo a mesma coisa, amém? Então, um dos grandes problemas, que a gente, ao acender a luz, e procurar ali, algumas coisas dentro de casa, a gente vê esses problemas, ocupado demais, fazendo nada, e aí o que que acontece? A gente perdeu um valor, perdeu uma dracma, perdeu até um filho, que realmente é tão precioso, e a gente agora quer compensar, com sacrifícios, trabalhando muito, para comprar um presente, para poder, de alguma forma, aliviar a consciência, só que, a gente não pode compensar, com sacrifício, ou presente, aquilo que a gente perdeu, por uma desobediência a palavra, a gente não pode compensar, com sacrifício, que nós perdemos, pela desobediência, o que que a gente precisa fazer? Se você perdeu algo, pela desobediência da palavra, tem um caminho, arrependimento, e o que que é arrependimento? Mudança de atitude, é mudança de atitude, eu preciso mudar, outro problema, que a gente vê muito, é uma mentalidade, de sorcida, de pai hoje, e muito mais hoje, que tudo é tão fácil, e a gente terceiriza tudo, então se a gente, não tem tempo, para fazer comida, a gente vai, no restaurante, ou a gente pede um bentô, a gente terceiriza, o nosso papel, se a gente, não tem tempo, de consertar, o carro, trocar uma roda, de um carro, alguma coisa, que hoje, a gente pode aprender tudo, ali, a gente terceiriza, enviando para alguém, porque nós estamos, muito ocupados, e sempre estamos, terceirizando, se a gente não tem tempo, para ensinar nossos filhos, então a gente entrega, para a igreja, se a gente não tem tempo, para poder acompanhar, a gente, fala para o líder de célula, cuidar, sabe, e não é assim, o nosso papel, é poder cuidar, e tem uma estatística aqui, que uma, é, estatística, uma pesquisa, né, que foi feita, em muitos jovens, muitos jovens, e aqui fala, né, quais são as suas maiores influências, as mais relevantes influências, aí colocam aqui, pai, mãe, avô, parente, irmão, amigo, pastor, acampamento de igreja, artista de cinema, música, educação, professor, grupo de jovem, líder de grupo, livros, oração de meditação, é, programa de TV culto na igreja, Deus em minha vida, acampamento, viagem de estudo missionário, uma lista, e é incrível, é, a diferença que dá, entre todas essas, é aquilo que eu falei aqui, para, a influência maior, que é o pai, e a, mãe, amém, estão comigo até aqui irmãos, você que é jovem, também, ajude seu pai, ou você que é jovem ainda, você será um pai um dia, então coloque isso no seu coração, sabe, é, é em casa que faz a diferença, a gente vê a importância, de nós pais, orar pelos nossos filhos, impor as mãos sobre eles, para poder liberar eles, Deus abençoe nesse novo ciclo, Deus te capacite nessa prova, Deus te capacite, é nesse momento que você está passando, e agora, imposição de mãos na Bíblia, meu, é algo tão lógico, é impor as mãos, não é tecnológico, hoje, às vezes tem até consagração, ordenação, por meio de, é, online, né, meu, o que a Bíblia nos fala, é impor as mãos, então há uma imposição de mãos, há um contato, há um toque pessoal, e o Deus que nós servimos, também é um Deus, pessoal, temos que ter contato, e parabéns, mais uma vez, parabéns, para todas as células aí, que tem trabalhado, arduamente, para que a gente possa ter contato, para que a gente possa ter, família, para que a gente possa ter, relacionamento, porque às vezes aqui na igreja é corrido, né, mas na célula, a gente tem liberdade, de ministrar vida a vida, na célula, a gente tem oportunidade, oportunidade, de fazer como esses irmãos fizeram, uma costela, aleluias, né, foram lá, comer junto, é gostoso fazer isso, com esse grupo menor, a gente quer fazer isso, com a igreja toda, é difícil irmãos, fazer uma costela, para todo mundo, mas aí, com a célula, grupo menor, dá para a gente fazer isso, e é tão gostoso, e parabéns, né, às vezes eu vejo células, passeando também juntos, em alguns parques, fazendo coisas juntos, isso é muito bom, sabe, é relacionamento, repita assim comigo, por favor, relacionamento, mais uma vez, relacionamento, mais uma vez, relacionamento, essa é uma palavra, que é um dos valores, que a gente tem perdido, e a gente precisa resgatar, e entender, que é relacionamento, Deus é um Deus relacional, com Ele, e com os irmãos, e com essa tecnologia, tem nos afastado, de relacionamento, e Deus tem me cobrado, bastante nisso, até peço perdão, para os irmãos, eu me arrependo, diante dos irmãos, que eu preciso, voltar a visitar, mais as células, e eu participei, de uma célula recente, também, e foi um tempo, muito gostoso irmãos, eu estava usando, na sexta-feira, para ter tempo, um a um, com alguns irmãos, mas, também, é um tempo bom, né, claro, eu não fui ativado, por causa lá, do churrasco, que uma célula fez, tá, mas, aquilo alimentou, ainda mais, o meu desejo, de poder estar junto, com os irmãos, né, e, e, depois, né, eu estou no chat, de todas as células, né, às vezes, eu não respondo, mas, eu estou de olho lá, tá, estou de olho, vendo, nossa, que bem, isso, que legal, né, mas, é, e é gostoso, essa interação, e, eu pude ir lá, na célula, né, recente, e, foi muito gostoso, estar ali naquela célula, aquele ambiente familiar, onde a gente pôde compartilhar, onde a gente pôde dar risada, onde a gente pôde orar junto, onde nós pudemos, receber a palavra de Deus, onde nós pudemos, depois, sim, comer juntos, um pão de queijo, ou, ou um bolo, uma torta, foi muito legal, sabe, foi muito bom, sabe, Deus é um Deus de relacionamento, apesar, sabe, que se você, estou terminando, tá, apesar dos traumas, que talvez você viveu, em relacionamento, eu não posso deixar de acreditar, que Deus continua usando pessoas, e que se pessoas nos feriram, Deus usa a pessoa, para nos curar também, amém, então é curador, esse relacionamento, e eu sempre repeti isso, na igreja, muitas vezes, talvez você, está cansado de ouvir, que talvez, a resposta de Deus, na tua vida, está em uma visita, a resposta de Deus, na sua vida, talvez está, em um aconselhamento, que você precisa fazer, uma resposta de Deus, para a tua vida, talvez, está em você, visitar o órfão, a viúva, você cuidar de alguém, você discipular alguém, amém, a gente não pode se isolar, irmãos, estou quase terminando, mas como eu falei, eu tenho aprendido muito, nós como família, nesse processo de adoção, mas aprendido muito mesmo, tenho mudado muito, a minha perspectiva, minha visão, com relação a relacionamento, porque é muito lindo, que a primeira vez, que a gente teve o contato com ela, ela ficava assim, atrás ali, da pessoa responsável, meio que com receio, e aos poucos, a Keila, tem toda aquela graça, com criança, ela já pegou na mão da Keila, para brincar um pouco, eu até tentei pegar na mão, mas ela não quis pegar na minha mão, ela pegou só na mão da Keila, depois, não me senti ofendido, está tudo certo, vamos respeitar o processo, e até então, a Kelly, minhas filhas, sabe disso, que até então, com as meninas, elas lançam, ficam no colo, abraçam, brincam da risada, e comigo ainda, era um relacionamento frio, era meio assim, só assim, né, meio distante, e eu sei que, é um processo, e isso está mudando muito, e foi quando a gente, começou a entender, que é algo, é conquistas diárias, é construindo momentos juntos, e aos pouquinhos, né, a gente foi no zoológico, a gente foi passear, a gente acampou junto, e aos pouquinhos, né, até que, nessa última vez, que ela veio em casa, irmãos, eu fiquei até constrangido, assim, no final, porque ela estava coladinha em mim, ali assim, do lado, sabe, brincando comigo, né, me sentia, sabe, muito feliz, né, estamos avançando, né, avançando, porque eu sou muito de toque, também, eu gosto de abraçar minhas filhas, né, apesar delas não gostar muitas vezes, né, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar ali e tudo, né, mas, são conquistas diárias, e aí o que eu tenho aprendido com isso, igreja, também é a mesma coisa, irmãos, como que eu quero ter um relacionamento de família, se eu não tenho, essas conquistas diárias, a gente precisa, promover e ser intencionais, em alguns momentos, como? É fazendo isso, talvez em uma célula, podemos ser intencionais, em uma visita, durante a semana, você pode convidar alguém, para tomar café, nesses tempos, eu tenho procurado marcar algum café, com um ou outro irmão também, para conhecer histórias, conhecer vidas, e isso tem sido muito bom, e aos poucos, vai construindo momentos, e quando você menos se espera, aquilo se tornou uma família, aquilo se tornou, sabe, é algo tão maravilhoso, sabe, que não dá, não dá mais para se separar mais, porque é um ambiente familiar, construindo momentos, e uma das coisas, que mudou muito a minha vida, até, abrindo aqui um parêntese, na questão da adoção, é, eu e Keila, nós como família, entramos nesse, na categoria longo prazo, de, a gente só, receberia uma criança, se for, até os 18 anos, e a gente entrou nessa categoria, agora, tem conhecidos nossos, inclusive, o pastor também conhecido, da Hollenis ali, ele, também trabalha com isso, e, e nisso, sabe, poderia ser na categoria, curto prazo, que por exemplo, talvez tenha uma mãe, que está passando por muito problema, e, e ela não tem condições, de cuidar do filho, é quando o conselho tutelar, entra, para cuidar desse filho, e, colocar nas casas, de algumas pessoas, que é uma casa temporária, cuida talvez, por um mês, por dois meses, três meses, ou talvez, um final de semana, e nesse, final de semana, depois, ao cuidar, ela volta novamente, para o seu pai biológico, que, voltou, né, novamente, teve a condição, de cuidar novamente, da criança, né, e, em primeira mão, assim, eu e Keila, e muitos que a gente conhece, falam, não, se for para pouco tempo, não, para mim, não vai ser legal, não, sabe, e muitas vezes, com aquela intenção, ah, eu vou sofrer demais, eu vou pegar amor, depois, eu vou ter, eu vou ter que, devolver a criança, ah, não, será que eu estou sendo egoísta, irmãos, né, aí, o que que Deus mudou, o primeiro final de semana, que ela passou conosco, foi só para brincar, mas, ali, deu para semear, tanta semente, no coração dessa criança, mas, tanta semente, que, que no outro final de semana, que ela voltou, ela não tinha esquecido, daquelas sementes, que foram semeadas, no coração dela, então, por isso, que irmãos, tem o irmão de Kossai, o Jacno Kleber, e a Tati também, eles também, estão no processo de treinamento, para entrar nessa adoção também, e quem sabe, é vocês também, e já pensou, se a gente pega uma criança, uma vez por mês, para passar um final de semana, para tirar lá do orfanato, para passear com vocês, um final de semana, se, quantos irmãos, talvez tem aqui, já pensou, a gente, é, cuidar das crianças, no final de semana, o quanto de semente, pode estar no coração delas, amém, mas, nada impondo sobre vocês, tá, eu não sou mais santo, por estar nessa porta, tá, e nem vocês menos, por não entrar, cada um tem um encargo, tá, isso a gente entende muito claro, mas, a gente só está, passando aqui, que, Deus é um Deus familiar, onde, o Senhor é pai de órfãos, onde, nós temos uma responsabilidade, de entender o que é família, e ela, essa filha do coração, ela vai ter, uma referência do que é, família, amém, glória a Deus, e por último também, infelizmente, há um problema, que a gente perdeu a credibilidade, muitas vezes, nós perdemos, a autoridade, é, e nós precisamos, sabe, de um avivamento, um reavivamento, não de, é, um, a gente, a gente é pentecostal, amém, somos pentecostais, gostamos muito do mover, mas nós precisamos de um reavivamento, um avivamento de caráter, de paz, que entendem a sua responsabilidade, de cuidar dos seus filhos, de, realmente, ser uma referência, para os seus filhos, amém, a questão, muitas vezes, não é a fé deles, é a nossa fé com o Pai, a questão, muitas vezes, não é o problema deles, é o nosso problema, né, que as vezes, está se refletindo, para os nossos filhos, e, é o nosso dever, e o que acontece, no seu lar, é mais importante, do que acontece na igreja, amém, você recebe essa palavra, o que acontece na sua casa, é mais importante, do que você faz na igreja, a igreja, tem o seu papel, importante, só que, a nossa casa, é uma pregação, e, e, nós precisamos ensinar, nossos filhos, e sabe como que, nós ensinando nossos filhos, ensinamos nossos filhos a obedecer? Como? Obedecendo, ensinar por ensinar, é um legalismo, agora a gente ensina, nossos filhos a guardar, os mandamentos de Deus, é nós guardando os mandamentos de Deus, é pelo exemplo, e isso, ninguém pode apagar do coração deles, porque, eu vi, o meu pai, passando por essa dificuldade, a minha mãe, mas eles buscaram a Deus, tiveram humildade, e colocaram a palavra de Deus no centro, amém, e as vezes, o único evangelho, que eles podem ver, as vezes é a sua vida, principalmente os filhos, que não sabem ler ainda, eles estão vendo quem? Qual a Bíblia que eles estão lendo? Papai e mamãe, então nós somos essa Bíblia, que eles estão lendo, então, e uma das frases, que pode revolucionar a sua casa, é, eu errei, eu errei, e eu me arrependo, sabe, essa é uma frase, que pode mudar completamente, então, aquela frase que eu disse, a gente não pode compensar, com sacrifícios e presentes, aquilo que a gente perdeu, por causa da desobediência, a gente vai poder, restaurar e ser restituído em algo, se a gente arrepender, se nós realmente dizer, dissermos, eu errei, e eu preciso mudar, amém, eu preciso converter meu coração, aos filhos, e dos filhos, aos pais, é uma unção, é um manto familiar, que Deus, ele estará liberando, está liberando, nos últimos dias, amém, você pode ter, uma convicção disso, que Deus está fazendo isso, de uma forma global, Deus está, trabalhando na igreja, para entender que a igreja, ela é uma família, e que é de dentro para fora, amém, convido vocês a colocar em pé,